Tá em casa lá, toca o interfone na portaria e fala, ó, o cara do doping tá aqui. Aí você tem que parar tudo que você tá fazendo, desce, fica com eles, eles tiram urina. E esse ano aí, não, a partir do ano passado, aqui no Brasil, eles estão tirando mais o sangue também. Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui no encontro com o meu ex. Meu ex não, meu atual, né? Já tão querendo te aposentar, né, Tominhas? Esse aqui é Thomas Almeida, lutador do UFC, décimo quarto colocado no ranking do Peso Galo. E aí, Tominhas, beleza? Beleza, prazer estar aqui batendo esse papo com vocês aí. Prazer é todo nosso, vamos trocar uma ideia aí de luta. Como é que tá hoje, cara, sua carreira, como é que você analisa, você veio de uma cirurgia, você ia lutar esse ano, né? Fui com muita vontade, infelizmente aconteceu essa lesão aí, eu tava com a luta marcada. Estou no um mês pra luta, quatro semanas eu tive que operar o olho, eu senti que minha visão tava estranha. E aí, eu tava morando lá em Las Vegas. Claro, saúde em primeiro lugar, né? Então, eu fui no médico lá, ele viu que meu olho tava ruim, precisava fazer essa operação. Voltei pro Brasil, fiz a operação aqui no Brasil, fiz o mais rápido possível. Tomas, dá a dica pro pessoal, né, inclusive aqui. Como é que você faz pra perder tanto peso pra lutar? Você falou que essa parte é complicada. Você é um cara que tem que perder muito peso antes de lutar, tipo, 61 é muito abaixo do seu peso em off. Como é que funciona pra você essa questão da perda de peso? Como é que você faz, assim, se aumenta treino, corta refeição, como é que você faz? Se você olhar em termos de números, eu perco 11 quilos pra lutar, eu tenho que baixar 11 quilos. Que inveja. É, mas é uma coisa que é momentânea, não é uma coisa que eu fico sempre naquele peso. Claro, eu tenho acompanhamento de médico, de nutricionista, não é uma coisa que eu decido dar de um dia pra noite fazer aquilo. Claro, tem todo um acompanhamento, eu faço de 5 a 6 semanas antes da luta, vou baixando, meu corpo vai se acostumando com essa queda de peso. Então, eu tenho que fazer uma dieta bem restrita, com certeza, principalmente as últimas duas semanas ali, é bem restrita mesmo. A intensidade dos treinos aumenta, porque tem a luta marcada, então tem que dar um gás a mais ali. Ser focado, como a gente tem um objetivo que é lutar, fica mais fácil. Agora, você fazer isso sem um objetivo, eu vou te falar que é difícil, já tentei, você acaba dando uma roubadinha ali. Comendo um doce, um chocolate... Já aconteceu de você lutar contra um cara que não bateu peso? No UFC, não. Mas fora do UFC, tô me lembrando aqui, uma vez. E aí, como é que fica? Tipo, pô, esse cara não foi profissional, como é que é assim? Se você quisesse, não, não vou lutar com esse cara porque ele não fez a parte dele, você poderia, assim? Poderia fazer isso, mas é complicado, porque ele não passou muito do peso, foi, sei lá, meio quilo, 500 gramas. Claro, não foi profissional, concordo, porque eu bati o peso, mas você pensa na sua cabeça, você fala, pô, eu treinei bastante, eu me dediquei, eu abri mão de muitas coisas, bati o peso, vim até aqui. Vamos lá, ele perde um pouco da bolsa, né? Ele perde, acho que é 20%. E a gente tá falando agora há pouco do campeão da sua categoria, o Dilachau que foi pego no doping, abriu mão de cinturão e de uns tempos pra cá, doping sempre teve, infelizmente, no esporte, mas de uns tempos pra cá, muita gente tem caído, o pessoal fala que a agência antidoping americana é muito rígida. Você concorda? Você acha que o UFC e a usada, eles pegam muito pesado com os atletas, que tem coisas que poderiam ser liberadas pra todos os atletas pra se recuperar mais rápido de uma lesão, coisa assim? É, o controle é bem rígido, sim, tem as listas que os atletas têm que acompanhar diariamente, qualquer coisa que for tomar, você tem que ir lá ver, perguntar pra alguém, mas o UFC dá todo o suporte, dá todo o apoio ali pros atletas, então, a minha opinião é que tem que ser assim mesmo, ou libera, na minha opinião é difícil até falar isso, ou libera tudo, ou proime tudo, não pode ser um meio termo. Então, eu acredito que pra profissionalizar um esporte, pra levar ele pro outro nível, acredito que tem que ser causada mesmo, porque ela é a empresa número um disso. Os atletas têm que ter o maior cuidado com isso, é meio chato, é, mas é o esporte, é o alto nível, faz parte. Então, a gente tem que ir lá de três em três meses, passar toda a nossa agenda de treinamento, de endereço, porque pode, de uma hora ou outra, eles baterem lá na nossa porta e ter que fazer o doping, e qualquer remédio que você tem que tomar, você tem que se informar e tudo mais. Como é que é? Você tá lá na sua casa, numa boa, assistindo uma luta, assistindo, sei lá, um filme, o cara toca a campanha, ah, oi, Thomas, tudo bem? Vamos tirar sangue? É assim, mano. Exatamente, às vezes você tá em casa lá, toca o interfone na portaria e fala, ó, o cara do doping tá aqui. Aí você tem que parar tudo que você tá fazendo, desce, fica com eles, eles tiram urina, e esse ano aí, não, ano passado, aqui no Brasil, estão tirando mais o sangue também, o sangue. Então, lá nos Estados Unidos é mais frequente. Você já foi testado esse ano? Já fui duas vezes. Isso mesmo o cara estando machucado, de férias, os caras não querem saber. Se tiver, o UFC chama de situação ativa, né? Se tiver ativo lá... Se tiver ativo, tá, exatamente. Eu, por exemplo, eu tô sem competição, não tenho luta, falei que eu fiz a cirurgia, que eu não vou ter competição nesse período, mesmo assim eles, eles bem... No endereço, tem que... Como se tivesse normal, vida normal. É, exatamente. Tom, mas você tava falando de Las Vegas, que você passou uma temporada lá treinando, você treina aqui na chutebox de São Paulo, né? Hoje você... Qual que é a sua ideia, assim, que você puder voltar 100%? Você vai se dividir entre a chutebox lá nos Estados Unidos, vai ficar só lá, vai ficar só no Brasil? O que você tem planejado em termos de treino, residência? Na verdade, eu fui lá pra passar um mês, fui pra Vegas, no Instituto de Performance do UFC. Ah, perfeito. Eu fui conhecer lá, porque eu tinha ido logo na inauguração, e eu gostei demais, aí eu fui lá pra passar um mês. Passei um mês, gostei muito da estrutura dos treinos lá, tava bem feliz. E acabei conversando aqui com o pessoal, com o Diego e tudo mais na chutebox, e acabei ficando pra lá, tava fazendo meu camp pra próxima luta lá. Felizmente aconteceu esse negócio da cirurgia, mas o meu plano é assim que eu melhorar e eu voltar pra lá. E aí a ideia é ficar lá de vez? Vai ficar um tempo lá? Fica lá de vez. Não, de vez, de vez não, porque, pô, eu amo o Brasil, amo São Paulo, minha família tá aqui, meus amigos. De vez não tem como, mas vou me dividir nos dois, São Paulo e Las Vegas. Tomás, a gente vai fazer um negócio agora que chama Eu Nunca. Não tem bebida aqui, mas a ideia é a mesma. Eu vou falar alguma coisa, se você fala se já fez ou se você nunca fez, beleza? Beleza. Eu nunca me arrependi de ter escolhido MMA ao invés de futebol. Eu nunca. Nunca? Nunca. Nunca mesmo, ver o Neymar, ver esses caras todos assim, nunca bater uma pontinha, falar, pô, podia estar bilionário igual a esses caras. Eu sou rica! Eu sou rica! É, tô mentindo aqui, já pensei. E ainda mais eu que jogava bola, quando era moleque na escola, eu jogava bola também. E era bom de bola, mano? Era bom. Era bom, sim. Olha lá, hein? Eu menti, no primeiro, né? Exato. Não, eu nunca, né? Eu nunca tirei sarro do adversário durante uma luta. Já. Já? Já. Como é que foi? Já, já tirei. Ah, teve uma vez que eu tava lutando, aí eu comecei a bater bastante na linha de cintura dele, né? E aí ele começou a fazer muita careta, aí eu não aguentei, dei risada pra caramba. E ele ficou bravo? Não ficou porque eu continuei batendo nele. Eu nunca fiquei doidão na balada e saí brigando com a galera. Não, eu nunca. Eu sempre fui um cara bem tranquilo e até por representar essa imagem do esporte aí que eu sempre fui contra de ter essa imagem ruim, né? Eu acho que sempre tive na minha cabeça, sempre tive na minha consciência de que poderia acontecer isso na balada e tudo mais, porque pega bem mal, né? Eu nunca briguei na rua e tomei prejuízo. Eu nunca. Nunca? Não. Já se deu bem também? Briga de burro? Já. 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 Pô, e não, não vai. Mas não é legal isso, né? Não, mas é... Tem que se defender. É, exatamente. Você não vai procurar, mas se vier até você... Exatamente. Eu nunca naquele treino de jiu-jitsu, aquele treino de chão, que por mais que você seja um cara que lute mais em pé tem que fazer também, né? Claro. Eu nunca fingi aquela câimbra pro cara dar aquela aliviada na posição. Já. Já. Já, já. Já mesmo? Aham. Mas hoje em dia também ou não? Mais no começo? Mais no começo. Entendi. No começo, vou te falar. O começo do jiu-jitsu é difícil, viu? Putz. Você é só apanha. Todo dia, todo treino tem rola, né? Todo treino. Então... E na rola é como... No rola é como se fosse luta. E pô, no comecinho, no começo você não sabe nada ali, puta, tô cansado. De jeito alguma coisa, que é difícil. Mas depois você vai se acostumando, vai aprendendo e tudo mais, mas o começo é bem difícil. E os caras te olhavam meio tuas e falavam, pô, esse maluco aí troca bem em pé, não sei o quê. Vamos ver se no chão vai se dar bem. Sempre me ajudaram bastante, mas... Legal. Mas mesmo assim, na hora que é valendo a coisa mesmo ali, os caras não aliviam, não. Eu nunca soltei uma bufa no meio da luta. Na luta, nunca. Nunca? Não, no treino, sim. Na luta, nunca. Tem como, né? Às vezes encaixa aquele soco. É, mas acontece. Fazer o quê? Faz parte. Mas na luta, nunca aconteceu. Legal, Tominhas. Muito obrigado, valeu. Obrigado. Prazer aí estar com vocês, bater esse papo aí. Deu uma risada pra caramba. Foi legal. Prazer foi todo nosso. Boa recuperação, boa volta aos treinos. Daqui a pouco a gente espera ver você aí... Mais rápido possível. Metendo a mão na galera. Não vejo a hora. E fique ligado aí na TV Torcedores, no nosso YouTube, que logo mais tem mais novidades pra vocês. Valeu.